Responda rápido, quantas pessoas da sua rede de contatos te indicariam hoje para uma vaga de emprego? Se você não conseguiu pensar em muita gente, talvez seja a hora de você investir em networking. Mas como fazer isso de uma maneira eficiente? É o que você aprende no programa de hoje. Olá pessoal, eu sou Caio Correia e estamos começando mais um episódio do Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da SPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. Os processos seletivos estão cada vez mais criteriosos e tecnológicos, mas tem uma coisa que não muda. Uma indicação sempre ajuda na hora de conseguir uma vaga no mercado de trabalho. E por isso, é fundamental investir numa boa rede de contatos. E é justamente sobre isso que eu vou conversar com o Ricardo Dalbosco. Estrategista de marca pessoal, palestrante e professor de cursos de extensão na ESPM. O episódio de hoje está sendo gravado na biblioteca da ESPM Tech. Espaço que conta com um acervo incrível de obras nacionais e estrangeiras. Um ambiente moderno com áreas de leitura, salas de estudo e uma ludoteca com jogos eletrônicos e de tabuleiro. Ricardo, seja muito bem-vindo ao Lifelong Cast. Prazer enorme estar falando com você agora do meu lado. Presencial, meu caro. Exatamente. Vamos começar falando justamente um pouco dessa mudança que a gente está tendo. Porque, querendo ou não, a gente está aqui no mesmo lugar. Só que a gente tem muita da nossa presença de uma maneira digital. A gente está participando de vários processos seletivos que estão utilizando inteligência artificial. Mas mesmo com essa nova realidade, continua sendo importante a gente ter uma boa rede de contatos profissionais. Mas ainda é comum a gente ver no formulário de inscrição pra alguma vaga. Ah, se você for indicado por alguém e tal. Como que isso funciona hoje em dia? Inclusive tem gente colocando hoje no currículo, né? Capacidade técnica. Administrar 12 grupos no WhatsApp. Ah, é, ó. Então, tem surgido de todo show de horrores, vamos dizer assim, em termos curriculares. Mas muita gente não percebeu que a dinâmica acabou mudando. E o que eu quero falar com isso, se no passado gerações baby boomer, X, Y, prezavam pela estabilidade da profissão, falavam o futuro dos empregos é você ter estabilidade no seu emprego. Porque se ficava 20, 30, 40 anos dentro da mesma corporação ou do segmento. Agora, quando a gente olha para o futuro das carreiras, eu não vou na linha de tendência pra ir, não. Então, não acredito que a estabilidade esteja no emprego, mas sim na sua capacidade de empregabilidade. E quando a gente fala nisso, existe uma palavrinha estrangeira que faz toda a diferença, que é o tal do networking. Ou seja, é a sua capacidade de construir pontes com conexões poderosas, gerando valor. E esse valor gerado, ele acaba lhe retribuindo, lhe valorizando de alguma maneira, que vai fazer com que você, profissional, visionário e atento aos cenários e tendências, construa uma carreira cada vez mais sustentável, cheio de oportunidades, cheio de disputas no mercado para lhe levar. Muito em função da sua capacidade de ser empregado. Não quer dizer que você será. Você pode ser um empreendedor além de intraempreendedor. Mas sua capacidade de empregabilidade é o que é o futuro das profissões. Exatamente. E hoje em dia, quais são os principais canais para a construção de uma rede de contatos? A gente sempre fala do LinkedIn. Ele realmente é importante. As pessoas precisam efetivamente postar e manter contato com pessoas que elas acham que são interessantes para o caminho profissional que elas estão seguindo. O que você sente em relação a isso? São dois eixos aqui que os nossos ouvintes, espectadores, têm que estar atentos nesse processo de empregabilidade. Um é até você ser encontrado. E o outro é como você transmitir a confiança, segurança, após ser encontrado. Vamos cada passo. Quando se usa o LinkedIn para que eu me torne mais relevante perante um headhunter, um RH ou perante ao algoritmo, que hoje em dia é ele que me encontra muitas vezes em uma busca, em um primeiro plano, bom, eu tenho que ter aquela minha página social configurada para atingir este robô. E, consequentemente, ele colocar a minha base curricular como uma possibilidade para aquele contratante. Então, fazer o dever de casa, saber como funciona todo o quesito das redes sociais, mas principalmente do LinkedIn, hoje em dia é fundamental. Então, Caio, um passo importante é o antes de você ser encontrado. Eu tenho que entender como é que funciona uma rede social, como é que o algoritmo, que eu digo que ele hoje é o cara do rolê, é quem lhe leva para cima ou para baixo para dar voltas, só que no mercado de trabalho e não na balada. Então, quando você entende como é que funciona aquele robozinho e como é que ele lhe distribui mais e quais são as configurações que você precisa fazer, por exemplo, no seu LinkedIn, você tem maiores chances de ser encontrado e encontrada. Só que aqui uma atenção. Hoje, no LinkedIn, se tem uma média mundial de oito contratações por minuto. E o LinkedIn logo, logo estará batendo um bilhão de contas. No Brasil, já passa de 75 milhões. Então, naquela rede social, é indiscutível ao nosso aluno, ao nosso docente, que lá tem que estar. Porque você aumenta a sua visibilidade e, consequentemente, aumenta a sua boca de funil, de vendas, só que não de um produto de serviço, mas de um outro produto, que é você. Agora, quando isso acontece, você é encontrado por um headhunter, pelo RH, só que será que você passa a mensagem que eles estão esperando? E aí, por vezes, num processo mais velado, um processo mais oculto, muita gente não admite, mas vão fuçar a sua vida, vão investigar outras redes sociais. Então, aquela rede social profissional, ela pode ser a porta da entrada. Mas tem muitas culturas de RH e muitos processos, inclusive, estabelecidos, que, por vezes, grande parte dos candidatos não fica sabendo, mas a sua vida é, de alguma maneira, verificada em outras redes. Sim. Então, não basta estar atento apenas a uma rede e simplesmente tocar como se não houvesse o dia do amanhã no Instagram e no TikTok da maneira como se quer. Então, o que acontece, Caio? Essa primeira parte, ela é fundamental a gente tomar o cuidado, porque seremos encontrados por meio dela. No caso, o LinkedIn, como você bem falou. Agora, vamos para essa segunda parte, quando começa a ter uma averiguação, uma investigação. Como é que essa pessoa se expressa? Ou o que será que ela cultiva aos outros quando não é neste ambiente controlado de uma entrevista de emprego pessoal ou online? E aqui tem muita gente que acaba vacilando, sendo júnior, amador, dentro dessa etapa. E o porquê que eu digo isso? Muitos dizem, não, Dal Bosco, mas o meu Instagram, o meu TikTok é pessoal. Pera lá. Pessoal desde quando? Porque se você tem um cliente, um potencial cliente, ou um potencial contratante, primeiro, já não é pessoal. É profissional. E o segundo fator, é que aquela rede não é sua. Aquilo ali é emprestado. Aquela conta lhe vazam a qualquer momento. O LinkedIn é da Microsoft. Se você usa o seu Instagram, por exemplo, ou o seu Facebook, a atual meta é do Mark. Então, aquilo lá, alguém está lhe emprestando uma conta. Você acha que aquele terreno é seu, mas aquele terreno é alugado. Portanto, todo o cuidado, ele é fundamental, onde você faz, sim, um scanner no seu perfil, do Insta, do TikTok, no YouTube, no próprio LinkedIn, e se pergunta, a cada postagem, a cada posicionamento de imagem, a seguinte questão. Isto daqui, vai me ajudar eu chegar onde eu quero? Em nível pessoal e profissional? Caso as respostas forem sim, deixa lá. Agora, se a resposta ficar, hum, eu não sei como irão me interpretar com relação a isso, talvez, é melhor vazar. Mas daí vem aquele aluno ou candidato com uma terceira argumentação. Não, vamos dar o bosco. Lá no LinkedIn, eu concordo, agora aqui na rede social, eu entendi esse segundo aspecto que você citou, mas então, como eu serei autêntico? Daí vem a falácia da autenticidade. O que é ser autêntico? É bom, a gente defender que a autenticidade é a liberdade total e eu faço o que eu quero. Também eu gostaria de viver assim, talvez infringindo várias leis. Mas ser autêntico dentro de um modelo social, um modelo econômico, um modelo educacional ou de contratação que você não controla e nem controlará, não tem como isso ser sinônimo de autenticidade. Eu digo, seja autêntico após de cumprir o básico que tem que ser feito para você estar inserido no meio profissional. Exatamente. E como que eu faço esse networking de uma maneira eficiente? Quais dicas que você pode dar para que a gente possa ir construindo essa rede de contatos profissionais? Networking, eu costumo dizer que é a criação de pontes onde existe uma geração de valor mútua. Não precisa ser na mesma intensidade, na mesma energia ou no mesmo retorno ou gasto energético financeiro de tempo que o outro lado está lidando. Mas tem que ser mútuo. Porque se não for mútuo não é networking na minha visão. Se não for mútuo, se os dois lados não se identificarem dentro dessa relação, é apenas um ganha-perde ou a chamada relação sanguessuga. Muita gente acaba acreditando que tomar cafezinhos é networking. Ou então eu ir no máximo de eventos possíveis que a sola do meu sapato permitir é ter networking. Se eu conhecer fulano no LinkedIn ou ter no meu WhatsApp é ter networking. Nada disso. Porque você pode ter, mas será que o outro lado lhe considera de alguma maneira, ou seja, geração de valor mútuo, para que vocês estabeleçam alguma relação a partir dali? Quando eu falo que não precisa nem ser o mesmo interesse, é que realmente isso não precisa acontecer. Você pode estar com um foco com relação a outra pessoa em termos financeiros e ela está com outro foco com relação a você. Poxa, eu quero me conectar ao Caio porque ele pode me apresentar o fulano ou porque, pô, eu tenho uma empatia por ele, eu tenho um respeito ou uma admiração e a pessoa não quer nenhuma troca financeira, por exemplo, com você. O networking pode sim ser, ou melhor, acontecer por medidas diferentes. Agora, o que a gente tem aqui que prestar atenção e aí fica uma dica de ouro aqui para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, é que só tem duas maneiras de você estabelecer um networking eficaz e sustentável. Só duas maneiras. Primeiro, ou a pessoa ver em você uma possibilidade técnica, ou seja, pela sua tecnicidade você me gera interesse e eu me aproximar de você, ou então por empatia de valores. Eu ainda não sei nem o que o Caio vende, mas, poxa, o cara me parece, gostei da visão que ele falou, porque ele tem os aspectos familiares que são muito comuns aos meus, porque é um cara que defende o profissionalismo, ele defende uma ética no mercado e cada um vai ter os seus pilares que vieram guiando a sua vida até que são os seus valores humanos. Por vezes, a gente não sabe nem com o que o outro trabalha, mas nos chama a atenção por essa empatia de valores. Então, geralmente, a gente se aproxima de uma outra pessoa ou por tecnicidade ou por empatia. Quando você consegue ver isso no outro lado e ele consegue identificar também o que você pode oferecer para ele ou para ela, esse match começa a acontecer. E é interessante porque você levantou, principalmente, essa questão do cafezinho, eu já tomei muito café na minha vida, justamente com essa questão de, vamos nos conhecer melhor, vamos entender exatamente o que a sua empresa faz, o que a minha faz, será que tem um match aqui e tal. Então, fora desse mundo digital em que a gente pode se aproximar das pessoas através das nossas redes, através dos nossos interesses compartilhados ali de maneira digital, como que eu devo agir nessa construção, expansão e, na minha opinião, principalmente, a nutrição desses contatos? Perfeito, meu caro, porque eu costumo defender que se formos pensar numa estratégia de funil de vendas, onde a gente começa com uma etapa de consciência, depois de consideração do meu público-alvo, até levar ele para uma decisão, pelo seu produto, ou serviço, o cafezinho, geralmente, geralmente, tem que entrar na última fase, decisão. Muita gente erra com relação a isso, colocando tudo que é cafezinho, almoço, janta, na primeira etapa. Só que isso, em tempos atuais, ele leva um tempo energético, um tempo, energia e dinheiro de forma vasta. Se você morar aqui em São Paulo mesmo, você está ferrado, porque você vai conseguir fazer o quê? Dois, três cafés no dia e, olha lá, isso se ainda você almoçar com a pessoa e se ferrou, ainda vai ter que pagar. Consequentemente, o cafezinho, muitas vezes, é uma desculpa até para si, no sentido de, não, estou correndo no mercado, estou batendo portas, estou fazendo alguma coisa, ou estou sempre na correria, estou batalhando. Mas quem disse que esforço é sinônimo de sucesso? Só isso não dá. É preciso ter estratégia para que o seu esforço e essa alocação de energia seja colocado no ponto certo e você venda mais. Se venda e venda o seu produto ou serviço. Então, dica fundamental, cuidado com os cafés, porque isso não é sustentável. Ou seja, o seu dia continuará tendo 24 horas e chega um momento que tantas reuniões presenciais ou mesmo que seja online vão chegar numa saturação do que você consegue comportar durante o dia. A sua imagem, ela precisa estar construída numa plataforma chamada Marca Pessoal, mas que várias redes sociais entram ali para que milhares de pessoas, quiçá milhões, passem a lhe conhecer. E quando chegar o momento de ter volume de cafés, almoços e jantas, você possa escolher quais você irá. Ou seja, quando você vai para um almoço, café e janta, quem está à sua frente geralmente já lhe conhece. Conhece o seu poder, conhece o que você faz. E ali acontece um refinamento. e isso em termos de otimização de tempo é muito mais inteligente. E finalizando a nossa conversa, Ricardo, tem muita gente que tem aversão ao networking por sentir que é algo forçado. Ah, não tenho nada a ver com você, a gente não se bate e tal, mas, poxa, você profissionalmente é uma peça importante para mim, então vamos se aproximar e todas essas coisas. que dica que você dá para as pessoas que pensam dessa forma? Porque, querendo ou não, o que a gente já conversou aqui durante todo esse nosso papo é o quão importante é efetivamente ver, ser visto, ser reconhecido, seu valor ser ali enaltecido para as outras pessoas. Mas e quem que olha essa situação e fala nossa, não, putz, não é para mim me dar a ojeriza ficar falando com a pessoa porque não é de verdade. Esse tipo de relacionamento eu tenho com os meus amigos, não com os meus pares profissionais. Joia. Eu sempre costumo dizer o seguinte, Caio, qual é o preço que você quer pagar? Porque tem muita gente que reclama de não conseguir o sucesso profissional, só que muitas vezes isso é completamente justificado pelo fato de que aquela pessoa não quer passar pelas dores deste processo, aquelas lombadas que há até você conseguir lá. Tem vários networkings que já fiz na minha vida tendo esse sentimento. Mas assim lá estava porque eu não via aquela ação como o fim do processo, mas sim como um meio para alcançar aí sim algo muito maior que me completava e que eu queria. Então, muitas vezes, aquelas pessoas que apenas vão na aversão. Eu só faço o que eu gosto. Isso aqui eu não quero. Ou essa pessoa aqui, eu sei que pode até me interessar, ser oportuno para a minha carreira, mas eu não quero de jeito nenhum porque eu vou ser autêntico dizendo não. Ok, que mundo bom se esse fosse possível de ser apenas assim construído. Mas a questão aqui fica a pergunta. Você quer passar essa lombada? Quer passar essa montanha? Porque lá em frente você vai encontrar o sol que tanto você busca. Será que não é hora de passar durante esses desafios aqui? E muita gente não quer passar simplesmente por uma questão de não dar o braço e torcer ou por uma questão de ego ou por uma questão de acreditar que daí não vai estar sendo independente dentro da sua escolha. Mas quando a gente busca filósofos clássicos, você vai ver que muitos deles, inclusive, defendem que a liberdade não é você escolher o que você quer. Liberdade, em um primeiro momento, é inclusive você escolher o que você não quer fazer. Porque depois, aí sim, no médio e longo prazo, lhe dará a capacidade de fazer a opção. Senão todo mundo estava livre na sociedade de fazer o que tanto desejava. Então, qual é a dica fundamental? Se aquela pessoa está criando bloqueios para não realizar um networking simplesmente pelo fato de que ela não gosta daquela atividade, aqui ela tem que fazer uma escolha. Está tudo joia, tudo justo. Se ela quiser continuar da maneira sem aquela evolução, sabendo que as consequências profissionais terão, só não fica depois reclamando, agora, se ela quiser pagar o preço do esforço, da estratégia para sim passar aquilo apenas como um meio de campo, para alcançar algo muito maior, aí será fantástico embarcar nessa jornada. Te dou um simples exemplo, um exemplo para a gente fechar. Eu não sou o maior adepto do mundo em fazer vídeo, gravar videozinho, mas faço, esse ano eu devo ter gravado uns 300, 400, Caio. E por que que, mesmo não sendo um maior tiktoker, ou um instagramer, por que que eu faço? Porque aquilo, hoje em dia, é o meio de campo para que eu consiga outras coisas. Então, eu vou lá, pago aquele preço, porque o que eu conquisto lá na frente, aquilo sim me preenche. Então, eu simplesmente passo por esse chamado vale da morte, vamos fazer a analogia até a startup, aquela parte que as startups têm que passar correndo da dificuldade. Deu um passo para esse vale da morte, sim, de uma maneira correndo, mas sim, preparo a baioneta, saio da trincheira, corro ali, vou para a guerra, mas conquisto a batalha que tanto eu queria. Exatamente. Ricardo, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite novamente, um prazer enorme ter você aqui no Lifelong Cast, espero que a gente tenha outras oportunidades de bater. Cara, oportunidade de estar aqui com vocês, principalmente nessas últimas duas semanas, o recém-lançamento da minha nova obra do Invisível e Inesquecível, está aqui, lançado pela editora número um do Brasil, editora Gente, e felicidade, semana passada entrou aí na lista dos dez mais vendidos do Brasil. Caramba. Isso aqui é para quem quer sair do anonimato, quer se tornar inesquecível na mente e no bolso do seu potencial consumidor ou contratante, por meio da sua marca pessoal. Tudo a ver com o Network. Excelente. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o Lifelong Cast na sua plataforma de streaming favorita e avaliar o programa também. Te vejo no próximo episódio. Tchau. E aí Tchau. Tchau.